Boa tarde meus amores! Como é que vocês estão? Bem? Nosso encontro hoje, duas horas da tarde, estou esperando por todos vocês, tá bom? Na nossa aula hoje de matemática, vamos falar ainda sobre as medidas de comprimento, né? Que vimos que no começo as pessoas não tinham os instrumentos para medir, então eles usavam a parte do corpo, que era a braça, braço, palmo, polegada, pé, passo. E depois foram surgindo os instrumentos que nós usamos até hoje, que é o metro, o metro articulado, a fita métrica, o treino. Então usamos elas para medir as coisas, altura, largura, o comprimento, não é cumprimento, porque se for com cumprimento é de cumprimentar, de saber como a pessoa está. Então é a medida de comprimento. Nós temos a principal medida de comprimento, o metro, que um metro é igual a 100 centímetros. Temos os múltiplos do metro, que são unidades maiores que o metro, e os submúltiplos do metro, que são unidades menores que o metro. Os submúltiplos do metro são decâmetro, hectômetro e quilômetro. E entre os múltiplos, a unidade mais usada é o quilômetro, que mede grandes distâncias. Já nos submúltiplos, nós temos decímetro, centímetro e milímetro. E delas, desse submúltiplo, as mais usadas são o centímetro e o milímetro. Nós temos a tabela, que essa tabela, ela nos ajuda muito a saber, a transformar, a saber as medidas, quem são os múltiplos e os submúltiplos. Submúltiplos, multiplica-se, submúltiplos, divide-se, multiplica-se por 10, divide-se por 10. Então, os múltiplos são unidades maiores do que o metro, e os submúltiplos, unidades menores do que o metro. Na nossa atividade hoje, vamos responder as seguintes questões. Responda as seguintes perguntas. Qual é a unidade padrão das medidas de comprimento? Quem é a unidade padrão? É o... Isso, olha a tabelinha que vocês conseguem responder. No signo, a letra B. Qual é o seu símbolo? A gente representa ele pela primeira letra, a unidade principal, só que ele em letra minúscula. Qual é a medida usada para medir grandes distâncias de um lugar a outro? É chamado de... Que a gente escreve com Q, U, I, mas seu símbolo não é com Q, é com... Isso, muito bem. Complete um quilômetro. Então, um quilômetro. Aí a gente vai usar a tabelinha. Um quilômetro. Então, eu boto um, faço zero, zero, zero. Então, um quilômetro é igual a mil metros. Dois quilômetros. Então, eu boto dois no quilômetro e completo com zero. Dois quilômetros, dois mil metros. Quatro quilômetros. Quatro, zero, zero, zero. Quatro quilômetros, quatro mil metros. Um decâmetro. Então, um decâmetro eu boto um e dez. Um e zero. Eu fico com dez metros. E um hectômetro. Eu coloco o um e faço zero, zero. Um hectômetro equivale a cem metros. Já no terceiro quesito, o que é que vocês vão fazer? Complete as frases utilizando as unidades. Vou usar quilômetro, metro, centímetro ou milímetros. A distância entre Recife e Olinda. É uma distância grande. Então, eu uso... Que medida? A espessura de quatro folhas de papel. Imagina, quatro folhinhas dessa. Ela é... Muito, ela é pouco. A sua altura. A gente mede a sua altura em... A largura da porta. A largura de uma porta em cem. E o comprimento de uma caneta. É em metros, quilômetros, centímetros ou milímetros. Mãos à obra. Não esqueçam de botar a sua presença. Porque isso vai para a caderneta. Tá certo? Presente. Ok. Que eu estou conferindo. E já já nos encontramos na nossa aula. E tiraremos todas as dúvidas. Beijo no coração. Amo vocês.